Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao site www.botematica.com.br Eu sou o professor Francisco Diravô e hoje a gente vai corrigir o simulado correspondente ao vídeo de número 34. Eu pedi para que vocês trouxessem a atividade no vídeo anterior, falei com vocês. Vai lá no meu site www.botematica.com.br Clica na página do 6º ano, 3ª coluna, coluna de atividades, baixa a atividade número 34, imprime ou copia e traz feito na próxima aula. Foi isso? Então, vocês certamente fizeram, são com ela em mão, para me acompanhar, para a gente corrigir a partir de agora. Questão de número 1, 25% da terça parte de 1026, é igual a quanto? Bem, ele quer 25%, não de 1026, da terça parte de 1026. Então, primeiro eu preciso saber quanto é a terça parte. Terça parte significa dividir por 3. Lembra das questões de divisão, quando a gente falou? Palavrinha relacionada à divisão, metade, a terça parte, a quinta parte? Então, a terça parte é dividir por 3. Então, a gente tem 1026 dividido por 3. 1026 dividido por 3, 10 dá 3, porque 3 vezes 3 são 9, sobra 1. 12 vai dar 4, 4 vezes 3, 12, sobra nada. Abaixo 6, 6 dá 2. Então, deu 342. Isso é a terça parte. Aí ele quer 25% dessa terça parte. Ou seja, 25 sobre 100, vezes o quê? 342. Aí eu tenho que fazer 25 vezes 342 e dividir por 100. Vamos ver quanto é? 342 vezes 25. Vou fazer aqui mesmo. 5 vezes 2, 10. Não, não vou fazer isso não. Eu tenho um nome a zelar. Vamos organizar aqui. 342 vezes 25. Isso. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Com 1 que foi, 21. 5 vezes 3, 15. Com 2 do 21, 17. 10, vai 1, 20 com 1, 21. Vai 2, 15 com 2, 17. 2 vezes 2, 4. Segunda casa, porque é a casa das dezenas. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Soma. 0, 5. 15. Vai 1. 8. 8. 8.550. Como eu tenho que dividir por 100? Tenho 100 aqui embaixo, tenho que dividir por 100. 85 e 50. Beleza? 85,50. Vê se tem essa opção aí. 85,50 é a mesma coisa que 85,5 Tanto faz 85,50 como 0,5 Está na opção letra D de dado Show de bola? Questão de número 2 Questão de número 2 diz o seguinte, meu amigo Um valor de 700 reais aumentado em 35% passa para quanto? Moleza, fácil demais Mole, 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 igual mordiangu, não é isso? Mamãe com açúcar Eu tenho 700 e vou aumentar 35% Vê bem O valor inicial, 700, corresponde 100% Como eu vou aumentar 35%, vai passar 135% Show? Então vou calcular 135% De quem? De 700 Professor, eu posso fazer 35% e depois fazer a soma? Pode Você pode calcular 35% e depois o resultado que der, você somar nos 700 Não tem problema nenhum, você pode fazer isso Você não pode calcular os 35% e olhar a resposta Porque vai estar lá o valor que você achou E não é Você vai achar 35% e 700, você vai achar aqui, vamos lá Vai ser 7x5, 35% e 3x7, 21% e 3x4, 24% e 50% e não vai ser isso Aliás, 245 não vai ser isso Porque ele quer um aumento de 35% Aí você vai jogar em cima mais 35% Tudo bem? Certamente vai ser 945, vamos lá Vamos lá Vamos lá Corta o zerinho aqui Vai ficar 135 vezes 7, acabou 135 vezes 7 7 vezes 5, 35 com 3 7 vezes 3, 21 com 3, 24 Com 2 7 vezes 7 com 2, 9 945 reais Você tem isso aí? Com certeza Se você calculasse os 35% Pode ser que você tenha feito isso Você ia achar 245 Aí era só você somar os 700 Essa questão foi bacana Ele não colocou 245 para você Tá? Mas normalmente essas questões colocam Primeira opção que vem lá 245 Por quê? Porque você vai calcular o 35% Vai achar Aí vai errar a questão Você não pode cair numa pegadinha dessa, né? Se teve um aumento de 35% O preço vai ser superior a 700 Normalmente Normalmente não, obrigatoriamente Beleza? Show de bola Questão 3 Olha um gráfico aí, diferente Até agora a gente tinha visto o gráfico de coluna Esse é o gráfico de pizza O gráfico de setores, não é isso? Normalmente ele vem quando é porcentagem Aparece esse gráfico mais para porcentagem Não que ele possa aparecer numa outra avaliação Numa outra pesquisa que não seja porcentagem Pode, não tem problema Ele pode organizar outros dados Mas normalmente porcentagem é ele que trabalha por porcentagem Assim, uma chácara Há um total de 350 árvores frutiferais Assim distribuídos Vamos lá 10% Aí você olha na legenda Mangueiras 30% Limoeiro Que é o vermelhinho O grenado Você conhece 20% Abacateiros E 40% Laranjeiras Aí ele pergunta A quantidade de laranjeiras e mangueiras São respectivamente Aí você só precisa calcular Laranjeiras Que são 40% E mangueiras Que são 10% Bem, de quanto? Do total de árvore que tem ali De 350 Então você tem que calcular Laranjeira e mangueira Primeiro laranjeira Que ele falou primeiro laranjeira Então 40% De quem? De 350 Ó, pode cortar esse com esse E pode cortar esse com esse Ficou 35 vezes 4 Vamos ver que vai cortar 4 vezes 5, 20, vai 2 4 vezes 3, 12 2, 14 150 140 laranjeiras E agora vamos calcular a mangueira Mangueira é 10% Vezes 350 Ó, pode cortar Vai ser 35 Dividido por 100 Opa, pera, pera, pera Bobagem aqui na Francisca Ó, esse você pode cortar com esse E esse você pode cortar com esse Uma vezes 35 Dá 35 São 35 mangueiras Beleza? Então qual a resposta? 140 E 35 respectivamente Qual a opção que tem essa Essa resposta? 140 E 35 Letra B de bola É E? Gabarito B de bola Na questão 3 É isso Questão 3 Gabarito B Questão 2 Gabarito D Não, questão 1 Gabarito D Questão 2 E não coloquei aqui Porque Você tem aí Né, mano? Ó, questão 2 É a letra C O gabarito Questão 4 Questão 4 Ele fala assim Um artigo está sendo vendido Com 15% do desconto Sobre o preço de tabela Então para calcular o valor a ser pago Qual deve ser o cálculo efetuado? Vê bem, isso é fácil Seguinte O produto tem um preço Aí ele não fala qual o preço Mas não se desespere É assim mesmo A gente, pô, quando vai matemática Que não vê o número Fica logo preocupado Mas calma aí Ele está falando que o desconto é de 15% Imagina Desconto é retirar ou é acrescentar alguma coisa? Se eu estou te dando o desconto Você vai pagar mais ou menos? Menos, né? Então eu tenho que tirar O preço do produto O preço de tabela é 100% Se eu tiro o 15% Vai ficar quanto? 85% Lembra? 85% Vezes quem? Vezes o preço do produto qualquer Então eu tenho que, na verdade Multiplicar o preço do produto por isso aqui 85% Agora, você lembra que uma fração centesimal Uma fração onde eu tenho o denominador 100 Eu posso escrever ele com vírgula? Claro que posso Aqui eu vou ter que multiplicar Não vou? Mas que número também pode ser esse? 85 Eu escrevo 85 Tenho que deixar duas casas após a vírgula Então é 0,85 Beleza? Eu tenho que multiplicar por 0,85 Tem essa opção? Tem letra C Alternativa C Por último Por último nada É questão 5 Estou querendo que acabe? O que é isso? Agora está ficando divertido Questão 5 Questão 5 fala assim Das 14 toneladas de área de coleta seletiva de lixo 37% são alumínio E o preço do quilo de alumínio é 70 centavos Aí ele pergunta quanto pode ser arrecadado Com essa coleta de alumínio? Não de lixo todo Apenas o alumínio que ele está falando Aí ele diz para você assim Uma tonelada são mil quilos Se são 14 toneladas São o que? Quanto de lixo que é arrecadado? 14 mil quilos de lixo Sendo que apenas 37% é alumínio É isso? É Então eu preciso saber 37% disso aqui Quando eu souber quanto é 37% de 14 mil Eu vou descobrir a quantidade de alumínio Aí cada quilo Cada quilo de alumínio é 70 centavos É só fazer a quantidade de quilo vezes 70 centavos Beleza? Então vamos lá Ó 14 É 37% Vezes 14 mil Como eu posso botar dois zeros aqui Vai ficar 140 vezes 37 Vamos ver quanto é 140 vezes 37 Eu vou utilizar esse espaço aqui Questão 5 Cálculo é questão 5 140 Vou multiplicar apenas 14 vezes 37 Depois eu acrescento zero 7 vezes 4 28 vão 2 7 com 2 9 3 vezes 7 21 Opa Então eu terei 7 3 vezes 4 12 12 vai 1 3 vezes 1 3 O ponto 12 4 Vamos lá 7 vezes 4 28 Só 2 7 com 2 9 Perfeito 3 vezes 4 12 vai 1 3 vezes 1 3 com 4 8 11 Vai 1 5 518 Mas tem um zero que aqui na verdade é 140 Ó 5.180 37% disso aqui Dá 5.180 kg de alumínio Sendo que esse alumínio Cada kg de alumínio é exatamente 70 centavos Então eu tenho que multiplicar por 70 centavos Que é 0,7 É 0,70 né? Vou multiplicar por 0,7 aqui Posso tirar a vírgula para multiplicar Tá? Vamos lá 7 vezes 0 0 7 vezes 8 Quanto é 7 vezes 8? Fala aí pra mim 49 49 com 7 56 Vão 5 7 com 5 12 Vai 1 7 vezes 5 35 Com o que foi do 12 36 Ó Aqui é 0,7 Tá vendo? Tem uma casa após a vírgula Eu tenho que deixar uma casa aqui também 3.626 reais Vê se tem essa opção Claro que tem Letra B de bola Esse é o valor que vai ser arrecadado Tá? Professor, não era 0,70? Era, mas eu não multipliquei o 0 Só multipliquei o 0,7 Então eu multiplico o 0,70 Eu ia deixar mais um 0 aqui Tá vendo? E eu tenho mais um 0 aqui no final Aí eu tenho que deixar duas casas Ó É a mesma coisa Muda nada Então 3,200 3.626 É gabarito Letra 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 B de bola Gabarito Letra B de bola Questão 6 Lá em cima Ó Na loja Com o PQ O modelo de celular é 820 Aí tem duas propostas Quem for comprar a vista Compra com desconto de 20% Quem for comprar a prazo Vai ter que dar uma entrada 10% do preço do celular E o restante vai aumentar em 30% do valor Vai pagar juros Aí divide em 5 vezes Aí ele pergunta assim Carlos e Heitor compraram o aparelho Um à vista e outro a prazo Quanto Heitor, no caso, comprou a prazo Pagou a mais do que Carlos Então eu tenho que saber quanto o Carlos pagou Depois quanto Heitor pagou E fazer a diferença Vamos junto? Vamos nessa? Olha só 820 é o preço do celular Se o Carlos comprou a vista Ele pagou com 20% do desconto Ele não vai pagar 100% Ele vai pagar só 80% Então, para Carlos Olha, Carlos Ele só paga 80% Porque ele tem desconto de 20% Daí eu faço 80% de quê? De 820 Posso cortar esse com esse E esse com esse Vai ficar 82 vezes 8 É o preço que o Carlos vai pagar Olha 82 vezes 8 8 vezes 2 16 Vai 1 8 vezes 8 64 1,65 656 8 vezes 2 16 Vai 8 vezes 2 64 1,65 656 Então, Carlos Paga 656 reais Vamos ver quanto o outro paga O outro vai dar uma entrada de 10% 10% de 820 10% de 820 10% vezes 820 É 82 reais Por quê? Porque eu vou cortar esse com esse Esse com esse 1 vezes 82 82 reais Então Então Como é que é o nome dele? Heitor Heitor Que vai comprar a prazo Ele vai pagar 82 reais a vista Vai ser 820 Menos 82 Tá? Ele vai dar 82 Entrada 82 Quanto dá esse aqui? Zero não pode 10 tira 2 Fica 8 Aqui ficou 1 81 tira 8 Vai ser quanto? 73 73 738 reais É o que sobra Aí ele falou assim O cara vai dar 10% de entrada E nesse saldo Vai aumentar 30% Então ele vai pagar 130% Aí, aí, aí 130% De 738 Que coisa Só pode cortar um zero Então vai fazer 13 vezes 738 E dividir o resultado por 10 Tá? Vamos ver? Bom 738 Vezes 13 Eu tenho 3 vezes 8 24 Sobe 2 3 vezes 2 6 3 vezes 3 9 Com 2 11 Vai 1 3 vezes 7 21 Com 1 Foi 22 1 vezes 8 8 1 vezes 3 3 1 vezes 7 7 4 9 5 E 9 Como eu tenho que dividir por 10? 959,40 Esse é o valor do restante que ele vai pagar Além dos 82 Ele vai pagar 959,40 reais Mais 82 reais Então no total ele vai pagar 11 vai 1 8,5,13 1,14 Vai 1 9,1,10 Ele vai pagar 1041 reais Ele vai pagar 1041 reais Se o outro vai pagar Carlos O Carlos vai pagar 656 Eu tenho que fazer essa diferença 1.041 Com 40 centavos O outro vai pagar 656 600,50 E 6 reais Nada Tiro nada 40 1 não pode tirar 6 Vai ter que emprestar Vai ficar 11 E aqui 3 11 Tiro 6 Dá 5 3 não pode tirar 5 Vai ter que emprestar Aqui vai ficar 9 E aqui vai ficar 13 13 Tiro 5 8 9 Tiro 6 3 385,10 de diferença Vê se tem essa opção aí 385,10 não E 40 centavos Aqui aparece 385,40 Opção letra D De dedão Essa é a diferença Que ele vai ter que pagar Opção letra D Beleza? Tá bem organizado aqui Não dá pra falar o contrário Mas dá pra você confiar aí Você tá me acompanhando Consegue copiar Copia esse quadro Respira Pra gente fazer a última questão Dessa bateria Vamos lá Resolver a questão De número 7 Pra finalizar São 7 questões Já resolveu 6 Vamos resolver a questão Número 7 Questão número 7 Diz assim Dos 48 alunos Da turma de Fabrício 75% Participaram da UPMEP Desses 25% Passaram pra segunda fase Mas 5 deles Não foram premiados Ele quer saber Quantos foram premiados Aí eu falo com você O que? Nós temos apenas Duas Palavras Quais são as palavras? Calma lá Isso aí Calma lá Tem que ter muita calma Nessa hora Respira Respira Bebe uma água A longa Lê a questão De novo De novo De novo Seguinte Vamos lá Vamos tentar detalhar São 48 alunos Ele fala pra você Que 75% Desses 48 Foram participar Da UPMEP Que é a Olimpíada Brasileira De Matemática Sendo que Apenas 25% Deles Passaram Pra segunda fase E ainda Desses que passaram Pra segunda fase 5 não Não ganharam medalha Não foram premiados Pode ser medalha Ou menção rosa Não foram premiados Pergunto Quantos foram premiados E aí professor O que eu faço? Já falei Respira Toma uma água E vai resolver Com calma Uma coisa de cada vez E não adianta Ficar olhando Problema não Você tem que riscar o papel Que a coisa vai acontecendo Tá? Então olha Primeiro você tem que fazer 75% De 48 Pra saber quantos foram Fazer a prova da UPMEP 75% Vezes 48 Beleza? 75 vezes 48 Dividido por 100 Você vai fazer 75 vezes 48 8 vezes 5 40 Bom quadro 8 vezes 7 56 com 4 60 4 vezes 5 20 Bom 2, né? 4 vezes 7 28 com 2 30 0 0 6 3 Tem que dividir por 100 Entende? 1, 2 1, 2 Então quantos alunos Participaram da prova da UPMEP? Primeira fase 36 alunos 75% de 48 É igual a 36 alunos Tá? Desses 36 25% 25% Deles Foram pra segunda fase 36 participaram da primeira fase E apenas 25% deles Conseguiram classificação Pra segunda fase Vamos ver quantos são esses alunos Vamos ver quantos são esses alunos 25% Ó O que a gente tem aqui? 25% De quem? De 36 Qual é a conta? 25 vezes 36 Dividido por 100 5 vezes 6 30 Sobe 3 5 vezes 3 15 Com 3 18 2 vezes 6 12 Sobe 1 5 vezes 6 30 Tranquilo Vai 3 15 Com 3 18 Beleza 2 vezes 3 2 vezes 6 12 Vai 1 2 vezes 3 6 Com 1 Foi 7 Tranquilo 0 10 Vai 1 7 Com 1 8 É Tem que dividir por 100 Dividir por 100 Cortar 0 Então 8 alunos Na verdade 8 alunos Segunda fase 25% Foram participaram da UBMF 36 alunos Na segunda fase 8% 8 alunos Perdão 8 alunos 8 alunos estão na segunda fase Aí ele diz assim Sendo que 5 desses não foram premiados Mas 5 deles não foram premiados Quantos alunos da turma do Fabrício foram premiados na UBMF? Vamos lá E aí? 36 foram para a segunda fase 25% 36 participaram da primeira fase 25% Passaram para a segunda fase 25% de 36 Deu Deu 8 alunos? Tenho certeza? Está errado aqui 0 10 8 com 9 Perdão Não tenho uma vez errada aí 9 Então são 9 alunos Perdão 9 alunos 5 não foram premiados Bom De 9 5 não foram premiados Quantos foram premiados? 4 alunos Opção letra D de Dada Beleza? 4 alunos é a nossa resposta Opção D 4 alunos Beleza, meu irmão? Certinho Show de bola Fechou por hoje Então é isso Porcentagem Encerramos o assunto Próxima aula A gente vai para o vídeo 25 Agora você vai para o vídeo 35 Agora você vai alongar um pouco Tomar uma água Jogar um futebol E a gente volta a se ver aí no próximo vídeo Um abraço Beijo de magro Tchau, tchau